Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Antônio Pachual, sou senhor da minha saúde online. Nosso trabalho é desenvolver o prontuário eletrônico da saúde pessoal para que o paciente coloque todas as informações de saúde. Estamos aqui nesse evento maravilhoso, nesse evento epicentro realmente fantástico para nós. Fizemos diversos contatos aqui, criamos possibilidades e oportunidades de negócio. Estamos também divulgando a nossa empresa para um mundo de pessoas aqui super interessadas e interessantes.